Olá, o número de startups que atuam no setor da construção civil e no mercado imobiliário saiu de 250 em 2017 para 839 em 2021. Um crescimento de 235% que ocorreu por conta dos altos e baixos econômicos da indústria desse segmento. E a pandemia também contribuiu para o crescimento do setor, por exemplo, com reformas. As famílias que em casa perceberam que queriam mudanças, ambientes mais confortáveis. Para se ter uma ideia, 8% dos brasileiros realizaram algum tipo de reforma em suas residências no ano passado. Nesse universo, o predomínio se dá na classe AB, com 78% antes de 54% da C, onde também aponta que 70% dos entrevistados ainda pretendem fazer reformas em 2022. Neste cenário, um arquiteto e influenciador digital lançou uma startup especializada em reformas. E o diferencial é que o serviço é realizado em 10 dias ou então acontece a devolução do dinheiro. Mas afinal, o que é isso? Olha, nós vamos conversar então com o Gustavo Posato, que ele é da startup Um Cômodo. Gustavo, parece meio diferente, meio louco. Conta isso para a gente. Seja bem-vindo. Bom, vamos lá. Eu sou formado há 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos já de formado. E aí, se eu te fizer uma pergunta agora, quando você quer reformar essa casa, qual a sensação que você tem? A pior, provavelmente, né? Primeiro, eu tenho uma sensação de muita vontade, depois desespero. Então, foi com essa percepção que eu fundei a Um Cômodo, porque eu entendi que a realização de um sonho não precisa ser desgastante, né? Então, a gente se especializou e durante esses anos todos aí de formado, eu ficava incomodado demais com como as pessoas ficavam incomodadas e por que minhas obras ficavam mais caras do nada, como a gente tinha problema de atraso. Então, isso foi uma coisa que me incomodava muito. Eu sou muito inquieto e eu falei, cara, deve existir alguma solução. No entanto que eu assistia TV, como é que aqueles caras nos Estados Unidos fazem isso, né? Então, foi fazendo a engenharia reversa, entendendo como é que era e tal, e pegando também a experiência, obviamente, calejando, testando, né? E eu consegui desenvolver uma metodologia que a gente consegue entregar uma obra dentro do prazo e dentro do custo, né? Isso é muito importante, assim, e eu fico muito realizado, assim, quando eu vejo, por exemplo, estou fazendo dois quartos de bebês agora e a premissa de fazer o projeto é que esteja pronto o quarto para os bebês chegarem. Agora, quando a gente pensa nesses prazos, em todo esse desafio que você se lançou, esse projeto, ele tem um tamanho específico para a gente pensar nesse prazo curto? Como funciona? Basicamente, são projetos residenciais, né? A gente é focado em projeto residencial e a gente reforma desde um cômodo a um apartamento inteiro, né? E aí os prazos vão de acordo com o tamanho da obra, com o volume da obra, né? Então, a gente desenvolve o projeto e a etapa mais importante, que ninguém dá valor para isso, e a etapa mais importante, eu costumo dizer, que o projeto aceita tudo. Então, você pode fazer errar bastante no projeto que você não vai gastar dinheiro. Rasgando dinheiro igual na obra, se você fizer alguma coisa errada, você tem que ficar refazendo, né? Literalmente, você errar numa obra ou deixar para tomar decisão numa obra é você pegar uma nota, assim, e rasgar o seu dinheiro. Então, a gente se especializou em entender como é que esse processo era feito, o que dava errado, como poderia ser resolvido, ajustar isso. A gente ainda está ajustando até hoje, né? E basicamente é isso. Tem um monte de perguntas em cima disso que você acaba de me contar. Primeiro, como você formatou esse negócio? Porque até a informação que eu tenho foi que a pandemia, em plena pandemia, começo de pandemia, você lançou a startup, e aí a gente tem essa questão também que eu já li, todo mundo começou a ficar em casa, não, preciso reformar meu canto, preciso ter uma vida melhor, já que eu vou fazer home office, já que eu vou ficar mais tempo, as crianças estão mais tempo em casa naquele momento, né? Em que foi pensado isso. E quem é a sua equipe também? Bom, vamos lá. Eu tinha um escritório, meu escritório era muito grande, na região serrana de Petrópolis, ele já era relevante nessa região. E aí eu comecei, eu era do setor de execução de obras desse escritório, e aí eu tinha outros sócios também, e aí eu comecei a testar novas metodologias. E aí um dia eu propus um desafio a todo mundo, falei assim, gente, a gente vai fazer um cômodo, um quarto de hotel, que era um quarto e um banheiro, em 15 dias. Todo mundo me chamou de maluco, brigaram comigo, foi uma confusão danada, né? E a gente executou em 12. E eu falei, cara, dá certo se fizer isso, né? Até por acaso eu fiquei tão estressado que fui parar no hospital. Ai, Gustavo, então... Mas aí você cuidava todo dia, porque entra aquela questão do estresse mesmo. Depois você vai me contar daqui a pouquinho, desculpa te cortar, mas daqui a pouco você conta se agora esse estresse não existe mais. Mas continua. Naquela época eu já estava na transição de arquiteto para empresário, então já não estava mais focado em operar equipe, eu tinha uma equipe que fazia tudo para mim. Mas obviamente, porque eu botei minha cara no jogo, falei assim, cara, eu vou fazer, e quando alguém fala para mim que eu não vou conseguir fazer, é que eu vou fazer mesmo, né? E aí foi muito estresse, fui parar no hospital com pressão alta por causa disso, e eu entendi que aquele modelo funcionava. E aí eu fui testando, fui testando, aí a gente teve uma outra sala que a gente fez no influenciador, e aí a gente fez uma sala dele completamente, tudo novo, rebaixo de gesso, piso, tudo elétrica, a gente botou televisão, sofá no lugar, tudo que você possa imaginar, a decoração, o quadrinho na parede a gente fez em cinco dias. E aí eu falei, cara, esse modelo vai mudar a vida de muita gente, porque muita gente não suporta viver com obra, e precisa reformar. Tem gente que não reforma a casa, vive em situação precária porque tem pavor. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí meus sócios não quiseram dar continuidade nesse modelo de negócio, eu já sou um cara que sou muito mais hoje empresário do que arquiteto. E aí eu falei, gente, veio a pandemia, eu não sabia, era uma incerteza danada, eu falei assim, gente, eu acredito nesse modelo, eu vou tocar esse negócio, e aí eu me desliguei da minha sociedade, vendi minha parte, e aí fundei um cômodo. E a equipe, por incrível que pareça, quanto menor a minha equipe é, mais eficiente eu sou. Então, hoje, para fazer uma reforma dessa, eu preciso de quatro a cinco pessoas só no máximo. Ok, então é otimizar mesmo todo o serviço, e você se colocou num desafio, inclusive de prazos, que é justamente o calcanhar de Aquiles, em quem pensa... E custo. E custo. E aí eu te pergunto, já chegou a devolver alguma vez o dinheiro? Nunca, nunca devolvi. Obviamente que todos os meus prazos, ele tem margem de segurança, né? Obviamente que... A gente só teve problema com uma obra, mas foi devido ao Covid, então uma equipe inteira parou, e eu não teria... Aí é inviável, eu não tenho o que fazer, assim. Parou uma equipe inteira, e foi a única obra que eu atrasei o prazo, totalmente, foi porque a equipe parou com o Covid, por acaso tem 20 dias, mais ou menos. E quando você pensa em descomplicar a vida das pessoas que querem fazer algum tipo de obra, que você foi arrojado, tanto que você disse, olha, até desfiz da minha sociedade, porque só eu continuei com essa ideia, porque as pessoas ainda têm aquela restrição, e continuam em algo mais clássico. Que lição você tira disso? Na verdade, eu passei a observar... Observar o comportamento das pessoas de como elas estão vivendo hoje em dia. E aí a lição que eu entendi é que as pessoas não precisam ficar se estressando por problemas que podem ser resolvidos, problemas que podem ser vistos antes de ele acontecer. E aí eu comecei a entender que o comportamento cada vez das pessoas está mais imediatista. É uma realidade. Algumas pessoas podem considerar como problema, outras não, mas hoje você comprar alguma coisa na Amazon, por exemplo, entrega em dois, três dias. Se você comprar no mercado livre, dependendo do lugar, no dia seguinte ou no mesmo dia, está na sua casa. Então, cada vez mais, as pessoas vão se comportar nessa formatação. E ninguém mais aceita. Eu tenho vários... 90% dos clientes me buscam hoje em dia, eles me buscam pelo prazo, não pelo estilo. Isso é uma característica bem interessante para um escritório de arquitetura. não é normal. Geralmente, a pessoa vai mais pela identidade, por conhecer alguém, por algo do tipo. E no meu caso, hoje estou entrando no mercado de São Paulo e quase 40% da minha demanda vem de São Paulo sem eu atuar lá, para você ter uma ideia. É muito louco isso. É muito fora do padrão. Aí você contratou... Quem vai executar é de São Paulo? Ou a sua equipe faz o deslocamento? Por enquanto, a minha equipe está indo para lá. Por enquanto. Estou indo para Belo Horizonte agora também. A gente está expandindo. Estou até com um projeto... Um desses projetos é o quarto de bebê, lá de cima, é uma cobertura. E aí eu desloco a minha equipe. Porque o que acontece? As pessoas me procuram pelo prazo. Às vezes, ela não está preocupada com custo. Obviamente que está preocupada, mas a decisão pelo prazo, às vezes pagar 10% a mais pelo deslocamento da equipe, é mais interessante para ela do que ela ter uma dor de cabeça de demorar um mês e meio para fazer um cômodo que leva cinco dias. Já que você falou sobre os custos, você falou, claro, tem a questão do custo de cerca de 10% em função do deslocamento. Mas em tese, se fosse sem esse deslocamento, esse prazo, esse cumprimento de prazo, ele significa quanto a mais no orçamento se não tivesse esse compromisso? A tendência dele é ele ficar mais barato, na verdade, porque eu tenho menos empenho de mão de obra. Se você pensar na eficiência versus o custo, a tendência dele é ficar mais barato. Hoje a gente tem uma inteligência de orçamento que a gente tem uma margem de erro do nosso orçamento de 5%. Então, por exemplo, se eu orçar uma reforma de 100 mil reais, eu vou ter uma margem ali de 95 mil reais, 97, 101, mas boa parte dos meus orçamentos sempre ficam abaixo do orçado. Então, é assim que a gente funciona. E quando a gente pensa nesse modelo que você parece que organicamente ele está crescendo, você já falou de São Paulo, já falou de Belo Horizonte, e a gente lembra que você é do estado do Rio, como então agora pensar numa expansão que parece que está acontecendo de uma forma bem natural, mas sem comprometer o seu objetivo principal, que é o cumprimento de prazo? É o maior desafio. Então, hoje eu chamo de squad os meninos que trabalham para mim. Então, o meu maior desafio hoje é replicar esses squads com a cultura da empresa porque ela precisa estar muito alinhada. Se a cultura não estiver alinhada, eu vou atrasar todos os prazos. Então, não dá para pegar uma equipe de imediato assim, ah, você está querendo trabalhar, vou te treinar e botar para dentro. É um processo. Então, por isso que eu ainda desloco ainda a minha equipe e eu enxerto ela com pessoas locais. Então, a tendência... Ah, você também se quer, então. Exato, porque eu preciso que tenha alguém que seja o dono da rede ali, porque senão o negócio desanda. Gustavo, mas você já percebeu que provavelmente tenha que ter esse momento de você ter uma equipe em cada um desses locais em que a sua empresa está expandindo e como você pensa em treinar e em realmente tê-los ali como, olha, eu posso assegurar que a equipe do Nordeste vai fazer, que a equipe que está no Sul, no Sudeste, em tal estado, vai realizar o trabalho. Como você está formatando tudo isso do ponto de vista empresarial? A gente tem que botar o pessoal na prática para se tornar a equipe nova, eles vão trabalhando na prática e a gente usa uma metodologia chamada Scrum para executar a obra, que ajuda muito. Então, desde o cara que gerencia todo mundo lá dentro da obra até o pessoal que faz a parte burocrática da obra e toda a equipe que está envolvida, tanto externo como interno, ela tem que estar dentro dessa engrenagenzinha. Então, a gente faz esse treinamento com o pessoal, a gente está treinando um marceneiro novo agora para trabalhar junto com a gente. Então, até a marcenaria a gente executa nesse prazo, que é um... Hoje, se você chegar em qualquer marcenaria, eles vão pedir 30, 60 dias para executar, a gente executa em no máximo 15 a 20 dias. Então, a gente vai testando ele, vai treinando, vai executando com ele, vai dando mais responsabilidade até ele chegar num corpo, num volume que ele tem autonomia para trabalhar sozinho e a gente não precisar mais ficar correndo atrás de ninguém. Você falou que aquela primeira obra gerou um estresse tão grande que você foi parar no hospital. Agora, com tantas obras como você tem, então, administrado essa questão da ansiedade, de cumprir prazos e também de organizar tudo isso. Então, agora eu não passo mais mal, mas eu viajo o mundo trabalhando à distância e tocando de forma remota as equipes, então, é bem tranquilo. Eu já vinha desenvolvendo isso, a pandemia, obviamente, acelerou. Em março desse ano, meu pai faleceu e aí eu entendi que eu precisava aproveitar mais a minha vida e aí eu criei todas as ferramentas para viajar o mundo, viajar o Brasil. Por exemplo, hoje eu estou em Cambará do Sul, estou no meio do nada aqui, eu só preciso de um ponto de internet para me comunicar. Então, hoje, basicamente, eu tirei minha manhã para fazer um passeio aqui pela região, 11 horas da manhã eu tive a minha primeira call e começo a trabalhar sem parar. Então, eu fico tocando todo mundo de forma remota, porque, basicamente, a base do sucesso do meu negócio está na comunicação, que é o mais importante. Então, se a comunicação estiver bem afiada, eu consigo fazer qualquer coisa. Correto. E o futuro dá um cômodo? A tendência a dar um cômodo virá a nível Brasil, porque eu entendo que é a dor do brasileiro. Para você ter uma ideia, mais de 80% da população brasileira não tem profissional especializado executando sua reforma. Isso quer dizer que tem muito mercado, tem muita gente se dando mal nesse meio do caminho. Eu recebo, em média, pelo menos uma vez por semana, alguém reclamando que começou a obra e teve problema. Eu recebo, vira e mexe também gente que na hora que a gente deu o orçamento falou que a gente era mais caro e no final virou duas vezes mais do que a gente orçou. E, para você ter uma ideia, hoje eu rejeito em média um a dois a três projetos diariamente porque não está dentro da minha área de atuação. Então, acredito que o futuro da Uncômodo é nível Brasil em breve. E quando a gente fala desse futuro, você já pensou em participar de rodadas de negócio para ver se você tem a questão de investidor ou isso no momento está fora? A minha empresa é bootstrapper. Eu consigo, quanto mais obra eu tiver, mais eu consigo reinvestir dentro dela. Então, eu fundei, para você ter ideia, quando eu fundei a Uncômodo eu estava na pandemia, eu estava, financeiramente, eu estava mal, quebrado e eu tive que me reinventar porque não entrava dinheiro nenhum para mim, meu custo de vida é alto e aí eu tive que me reinventar. Para você ter ideia, o logotipo da empresa eu fiz por R$20 num site de freelancer. E aí eu usei a criatividade e eu vou sempre usando a criatividade para desenvolver a empresa. Então, não estou aberto ainda a investimento, mas depende, propostas, depende da oportunidade, do momento. Por exemplo, se uma empresa quiser comprar a metodologia e fizer sentido o fit, pode ser, é tudo muito momento, empreender é muito imprevisível, você não consegue dizer, ah, não, um ano eu vou estar nessa fase na empresa, daqui a dois anos eu vou estar nessa fase, daqui a três anos eu vou estar, não, não existe isso. Por exemplo, hoje agora eu estou vendo que já dá para abrir futuramente um braço de construção, então eu estou fazendo estudo para entender se a metodologia do que eu estou fazendo a gente consegue entrar no braço de construção, que aí pode ser que ela vire um braço, que é uma demanda também, as pessoas querem construir sua casa e não tem como construir a casa porque leva oito meses, nove meses, um ano para construir uma casa, não faz sentido algum isso. Olha, então é um desafio e eu já te convido então, quando você tiver tudo estruturado e pensar nesse desafio da construção do zero, aí é do zero mesmo, gente, vem aqui contar para a gente. Claro, isso vai ser em breve, não tão breve, mas vai ser em breve. Tá certo, então já fica o nosso combinado, Gustavo, muito sucesso e obrigada. Muito obrigado a vocês. E a gente continua por aqui, no próximo bloco a gente continua falando sobre a questão do mercado digital, mas aí no outro segmento, olha, nós vamos falar de jogos eletrônicos. Não sai daí que a gente volta já já. Música 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 De volta com o ser empreendedor e a gente continua falando de mercado digital, que no ano passado, a indústria global dos jogos eletrônicos movimentou 990 bilhões de reais e um dos segmentos que mais cresceu foi o e-sportes. No Brasil, a modalidade fechou 2021 com 27,9 milhões de adeptos e com um crescimento de 52,5%. Gamers que resolveram empreender e apostar no nicho em plena pandemia faturaram muito. Um deles, SJ Santos, especialista em games, esportes e criptomoedas de games, é o nosso convidado. SJ, seja bem-vindo, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e por que investir nessa modalidade esportes. Conta pra nós. Olá, amiga, muito obrigado por me receber, por dedicar esse tempinho pra gente conversar. Bom, eu já trabalho com games há 20 anos, eu tive passagem por diversas posições, comecei escrevendo sobre games, depois eu migrei para a indústria, propriamente dita, participei do desenvolvimento de jogos, eu tenho um mestrado em game design pela Full Sail nos Estados Unidos e recentemente tive a oportunidade de abrir uma empresa chinesa aqui no Brasil, uma das principais publishers de jogos mobile do mundo, eu abri a filial deles aqui no Brasil, montamos toda a operação, então trabalhar no meio de games já é algo que eu estou bastante acostumado. E em 2019 eu decidi dar o pulo, deixei de ser empregado para empreender, abri a minha empresa, conquistei um grande cliente, no caso o Google e conseguimos desenvolver alguns projetos super bacanas com o Google e a coisa estava indo muito, muito bem. Mal, eu sabia, aliás, o mundo não sabia que teríamos uma pandemia e com um negócio ainda embrionário, ainda no bootstrapping, ou seja, eu colocando o meu dinheiro, a gente não tinha nem recebido ainda, trabalhar com grandes empresas, o processo de pagamento por muitas vezes ele se estende um pouco, então eu estava realmente ainda no bootstrapping colocando dinheiro meu, investindo dinheiro meu, fazendo a coisa decolar quando veio a pandemia. Então, foi realmente um baque para a gente trabalhar, estar naquele momento super embrionário e em meio a uma pandemia. E aí tivemos que tomar uma decisão, mas eu não vou me adiantar aqui, vamos continuar. Não pode adiantar, me conta dessa decisão em plena pandemia, jogos eletrônicos, o que você fez? Não tinha muito o que fazer, né? A nossa empresa, a minha empresa, na verdade, ela era uma empresa voltada, era uma consultoria de marketing e negócios com foco essencialmente em games, então nós assessorávamos e ainda assessoramos empresas que queiram vir de fora do país e investir aqui no Brasil. Não é fácil navegar no mundo dos negócios brasileiros, por exemplo, os chineses têm muita dificuldade em entender vale transporte, vale refeição, assistência médica, eles não conseguem entender os benefícios brasileiros, não conseguem entender o décimo terceiro, então eu aprendi a fazer isso, a fazer com que essa transição do mercado internacional para o mercado brasileiro fosse mais suave e o foco da minha consultoria era esse, né? Trabalhamos, como eu falei, além das publishers internacionais, desenvolvendo projetos de marketing e aí de todo tipo de marketing, desde marketing digital até o marketing de experiência, marketing presencial ou live marketing para clientes como Google, Mad Cat, além de outras empresas que estão focadas no mercado de games. E aí veio a pandemia, então muitas das nossas coisas era presencial, né? Ou seja, a gente desenvolveu uma arena de esportes dentro de um supermercado para o grupo Pão de Açúcar e para o Google. Tivemos ali centenas de horas de diversão, foram mais de 10 jogos, mais de 6 mil pessoas passaram pela arena dentro de um supermercado jogando jogos de celular e com uma transmissão ao vivo, ou seja, foi super bacana, um projeto mega inovador. Sucesso total. foi muito sucesso, tanto é que nós ganhamos dois prêmios aqui, o Oscar do Varejo, fomos super bem premiados, dois prêmios Popeye em 2019 e 2020, comecinho de 2020, e aí a pandemia veio, tivemos que fechar esse projeto, não teve como, não teve outra opção, era um projeto presencial, a pandemia, distanciamento, lockdown, não teve jeito. E aí, para manter a empresa funcionando, manter os nossos funcionários, para que a gente não demitisse ninguém, eu decidi abrir uma nova frente de negócios na empresa, porque aquilo que a gente fazia para os nossos clientes, ou seja, organização de eventos, organização de campeonatos de esportes, ações de marketing, a gente tinha o know-how, a gente sabia fazer. Falei, então vamos criar um nosso. Foi aí que eu decidi investir nos campeonatos de esportes, que você comentou, além de já terem uma popularidade muito grande com a pandemia, eles dispararam, e aí eu decidi investir e criei o meu próprio campeonato de Free Fire, chamado Grand Slam Free Fire, parte da equipe já estava dentro da empresa, parte da equipe eu fui no mercado contratar, trazer um conhecimento que a gente ainda não tinha, e aquilo que eu oferecia para os meus clientes, eu passei a eu produzir para mim mesmo. Então, criamos um campeonato e em menos de um ano atingimos aí uma média incrível de público de 3 milhões de pessoas e as nossas finais atingiram 6 milhões de visualizações, ou seja, 6 milhões de espectadores. No mundo todo. Na verdade, o nosso foco é Brasil, então a gente está falando de Brasil. As nossas transmissões são em português, o nosso foco é 100% Brasil. Então, o nosso foco é Brasil, Free Fire e um campeonato 100% nosso. E deu super, super, super certo. A gente foi muito bem, a gente recebeu propostas de transmissão das principais plataformas de transmissão hoje, YouTube, Twitch, Boo e Animo. fechamos com uma e o nosso campeonato foi muito, mas muito bem sucedido. Tanto é que para 2022 agora, a gente já em fevereiro já está lançando. Janeiro foi uma folga, tivemos umas férias e agora em fevereiro a gente volta com tudo com o campeonato. Agora, quando a gente pensa nesse universo, a gente está falando aqui com você aí de casa, que talvez vê o filho jogando alguma coisa, vê o sobrinho e não entende muito bem. Eu vou aproveitar que o SJ está aqui e é especialista. SJ, o que é essa expressão esportes, que a gente fala sempre no português, esportes, que a gente está acostumada, principalmente quando fala futebol, vôlei, esses jogos que a gente vê todo dia na mídia, mas o que é exatamente o esportes? Então, esportes é um trava-língua para nós brasileiros, porque para a gente a palavra esporte, ela já tem um significado, mas esportes vem do inglês e ela tem duas, ela junta aí dois conceitos, sports, que em inglês começa com S, S-P-O-R-T-S, sports, e o I, o E, é a mesma coisa que o E do e-mail, vem de eletrônico, então são os esportes eletrônicos, os esportes eletrônicos são normalmente os jogos que tem um cunho competitivo e podem ser jogados aí em rede com um forte apelo de competição. Então, a gente tem todo tipo de jogo dentro do cenário de esportes, desde jogos que são mais comuns de esporte normal, como futebol, o nosso, o glorioso FIFA, o famoso FIFA, jogos de Fórmula 1, por exemplo, a FIA, que é a organizadora da Fórmula 1 e dos esportes de automobilismo, lançou no ano passado a sua própria competição oficial de Fórmula 1 virtual de esportes, então eles têm campeonatos, então os mesmos clubes, aliás, as mesmas escuderias que têm carros correndo na pista, agora também têm um piloto ou dois pilotos de esportes, então isso é super bacana. E temos também jogos de tiro, como Counter Strike, Overwatch, temos jogos de estratégia e fantasia, como League of Legends, super famoso, temos também jogos para celular, como Free Fire, que é uma sensação aqui no Brasil, todo mundo já ouviu falar, é um dos principais jogos do mundo, e o principal jogo mais baixado, o jogo mais baixado no Brasil há muitos anos, praticamente desde 2018, que nenhum outro jogo consegue bater o Free Fire. Então, o eSports é a combinação de Electronic Sports, ou esportes eletrônicos, são os esportes ligados aos jogos. E quando a gente fala nessa perspectiva que cada vez mais o mundo está eletrônico, parece hoje que as crianças já nascem mexendo no celular, qual é o futuro? Você já falou que em fevereiro tem um novo projeto, mas de forma geral, como você vê o futuro desse mercado no nosso país? O Brasil é um dos top 3, a gente está flutuando, a gente está sempre entre os 3 primeiros, os 5 primeiros, em termos de audiência e consumo de eSports. Então, todos os campeonatos que rolam, o público brasileiro, eles aceitam, a gente adota com muita facilidade, a gente gosta muito de competição e de jogos. Então, o futuro para a categoria, para o eSports no Brasil, ele é muito promissor. Existem diversas discussões rolando nesse momento sobre regulamentação da categoria, porque ainda não é regulamentada, então, existe um espaço muito grande para a organização da categoria como um todo, mas, até o momento, mesmo ainda sendo embrionária, mesmo ainda sendo algo motivada, puxada, carregada pelos apaixonados e pelos por quem realmente quer fazer a coisa acontecer, o eSports já é um dos fenômenos, o eSports no Brasil já é um dos fenômenos em todo o mundo, a gente é top 3, top 5 em todo o mundo, então, o futuro é muito positivo, é muito bom. A gente vê também, além dos números do ponto de vista de negócio, a gente vê também uma adoção muito grande por parte das crianças, como você mesmo falou, Mirna, as crianças cada vez mais interagindo com seus dispositivos, com o celular, com o console, com o PC, e isso faz com que elas tenham uma destreza, tanto uma coordenação motora, quanto uma coordenação entre o que ela vê e o que ela responde com as mãos, muito grande. Então, a gente está vendo aí a adoção por parte das crianças faz com que o futuro seja ainda mais positivo. E um dado curioso, numa pesquisa recente, foi percebido que o sonho do brasileiro está mudando, o sonho sempre foi ser jogador de futebol, agora os jovens estão mudando, o sonho deles é ser ou um jogador profissional de esportes, seja lá qual for o jogo que ele ou ela goste, que a pessoa goste, ou ser um influenciador, um criador de conteúdo de jogos. Então, essa é a mudança, essa é a profundidade da mudança que os jogos estão gerando dentro da cultura e da sociedade brasileira. O sonho de ser um jogador de futebol, o sonho de ser o próximo Neymar, está mudando. Eles querem agora ser o próximo Nobru, o próximo Serol, o próximo Fallen, o próximo BRTT, que são os craques, que são os Neymars dos esportes, cada um no seu jogo. E quando a gente fala desse futuro, qual é o olhar do ponto de vista empresarial que você tem quando você pensa em criar um jogo para essa galera? É um desafio. Criar um jogo para essa galera é um desafio. As tecnologias e o desenvolvimento de jogos estão muito avançados. Está muito avançados. Tem muitos jogos. Se a gente pensar que por dia, em média, são lançados 380 jogos na plataforma de jogos do Google Play, por exemplo, no celular, são 380 jogos por dia. Em média, se a gente for para a Steam, que é a plataforma de lançamento de jogos para PC, esse número é ainda maior. Então, pense em lançar um jogo onde por dia são lançados 380 produtos concorrentes. Ou seja, é muita criatividade, é muita gente pensando em jogos. E pouco tempo, então. Nossa, é exatamente. Quando você pensa em desenvolvimento de jogos, a gente tem aí uma série de categorias, mas grosseiramente falando, nós temos os jogos que são aqueles que a gente assiste comercial na TV ou que a gente quando vai ao shopping vê os totens, vê promoção. Esses são chamados AAAs, ou jogos AAA. São o premium, é o que há de mais premium. Esses jogos podem levar 5, 7 anos, eles podem consumir 300, 400, 500 milhões de dólares e uma equipe de centenas de profissionais para desenvolver um jogo desse. E ainda, corre-se o risco de no lançamento o jogo estar com problemas e não ir bem. Então, temos esse problema. Então, para quem quer empreender e desenvolver jogos, o caminho não é fácil, mas ele é, sim, bastante prazeroso e bastante recompensador. Uma das estratégias, uma das estratégias que eu sugeriria para quem está começando, é um ditado bastante comum no meio de quem quer desenvolver jogos. Crie, desenvolva o seu jogo e fale rápido. Ou seja, você não vai, dificilmente, você vai conseguir ter o seu primeiro jogo e fazer um grande sucesso. então, crie, desenvolva rápido e fale, literalmente, fale rápido. Três, quatro, cinco meses, já põe no mercado, faça iterações desse produto e você provavelmente não vai ter muito sucesso, mas você vai aprender demais. E aí, sim, você passa para um segundo game, com um segundo conceito, com uma ideia mais robusta, com uma mecânica mais robusta e com tudo aquilo que você aprendeu. E aí, sim, a mesma coisa, não leve dois, três, quatro anos para desenvolver um produto e colocar no mercado, porque, como eu falei, 380 jogos são lançados por dia. Alguém pode ter tido a mesma ideia que você e está lançando um produto um pouco mais rápido. Empreender no mundo de games não é fácil, não é barato, é complexo e a concorrência é absurda, globalmente, porque quando você está falando de lançamento de um jogo, você está falando do lançamento global, você está concorrendo com todo mundo. Mas não é por conta disso que a gente não tem cases de sucesso no Brasil. a Wildlife Studios é aí o primeiro unicórnio brasileiro, ou seja, a primeira empresa avaliada em mais de um milhão de dólares do mundo dos games e está fazendo muito sucesso lá fora. Já, por ser unicórnio, já é uma empresa ultra consolidada lá fora, com jogos super respeitados e com talento 100% brasileiro. Agora, eles expandiram, mas no começo 100% brasileiro. Então, a Wildlife Studios é um exemplo bem bacana de empreendedorismo brasileiro, que deu certo, que está dando certo e que vai continuar a dar certo por muito tempo. Já que você falou em desenvolvimento de jogos e já adiantou que já tem projeto para 2022, dá para adiantar alguma coisa aqui para o nosso telespectador? O que é esse projeto? Claro, a gente tem... A nossa agência é o foco dela é desenvolvimento de campeonatos de e-sports. Então, no ano passado, nós desenvolvemos o nosso projeto, como eu comentei, e isso rendeu alguns frutos. A gente teve empresas bastante interessadas e que fecharam projetos. Ah, eu quero o que você está fazendo para você, eu quero para o meu game. Então, nós desenvolvemos campeonatos para Wild Rift, a gente desenvolveu um campeonato para um cliente russo chamado Axel Bolt, que foi o campeonato de Standoff 2, que a gente teve presenças de influenciadores super famosos, como o Fallen e o Coringa, e para esse ano a gente não vai ser diferente. Nós temos uma agenda completa de fevereiro até dezembro com campeonatos de curta e de longa duração, então a gente tem campeonatos durante todo o mês, a partir agora de fevereiro, nas modalidades de Free Fire, Wild Rift, e quem sabe a gente tem alguns jogos que vão ser lançados para celular, que é o nosso grande foco, como Valorant, Apex, são jogos super famosos em outras plataformas, em PC e console, e que estão vindo para celular. Então a nossa ideia é ser pioneiro nesses campeonatos de jogos, nesses e-sports, e a gente vai montar, a gente vai ser aí um dos primeiros, se não o primeiro campeonato de cada um desses jogos, assim que eles forem lançados, a gente já está com o projetinho prontinho para dar o play. Quer dizer, soltei até coisas que não podia aqui, hein, Mina? Você é uma excelente entrevistadora, meus sócios vão me matar. E só uma coisinha, você falou lá no início, olha, Mirna, a gente fez de forma presencial, ainda existe espaço para o campeonato de game presencial? Existe, existe sim. é claro que não no momento, no momento isso é uma posição minha e que eu faço se transparecer na empresa, a gente leva a pandemia, a Covid-19, muito a sério, então todos os nossos funcionários já foram vacinados, estão com todas as doses em dia, e a gente também decidiu que todos os nossos campeonatos seriam virtuais ou remotos, por conta da pandemia. Nós já adiamos, nós temos a construção de uma arena de 500 metros quadrados adiada, porque, por conta do Covid, a gente não vai fazer, não vai promover nenhum campeonato até que isso esteja totalmente sob controle de uma forma ou de outra, né? Ou vira uma epidemia, ou se como a gripe é, ou a gente consiga, de uma vez por todas, derrotar esse vírus, que vai ficar, que está cada vez mais difícil. Mas isso não significa que a gente nunca mais vai voltar a se reunir. Os planos, inclusive dos números clientes, é que no segundo semestre a gente retome algum tipo de campeonato, de evento presencial, com um público um pouco maior. O que vale realmente a pena a gente fazer o evento, mas que ao mesmo tempo as pessoas não corram nenhum risco, ou que o risco seja muito baixo, muito baixo. Então, é claro, Mirna, eu posso te dizer com toda segurança que a indústria de games ela está babando, babando para ter esse evento presencial. Os times que jogam os nossos campeonatos, os atletas, eles pedem, por favor, vamos fazer um presencial, vamos fazer um presencial, vamos fazer um presencial. Então, assim, todo mundo quer, a gente também quer, mas por questões de segurança e por questões da saúde, a gente ainda não está promovendo. Mas há um consenso, há uma, como eu posso dizer, há uma sensação, um feeling, uma vontade de voltar a fazer eventos a partir do segundo semestre de 2022, por parte não só da gente, mas também de outras empresas que organizam campeonatos e também dos meus clientes. Nós temos já propostas sendo discutidas para organização de eventos presenciais a partir do segundo semestre. mas, é claro, com responsabilidade, com cuidado, com saúde e com, acima de tudo, preservando a vida. Sim, só para finalizar, então, a gente está falando sobre essa questão ainda do esporte pela internet, transmissões em média com 2,8 milhões de espectadores por mês. Lá, quando você falou, olha, eu preciso mudar o modelo de negócio por conta da pandemia, o crescimento foi de quanto de lá até agora? Bom, se você parar para pensar que a gente não tinha nenhum canal e nenhuma zero, a gente criou do zero, a gente entrou lá e falou assim, liga Grand Slam Free Fire, não tinha esse nome, a gente criou do zero e em menos de um ano a gente tem essa média de 2,8, 3 milhões e com a final de 6 milhões a gente saiu de zero para 3 milhões em média. O faturamento da empresa no braço de esportes também saiu de zero para uma casa bastante interessante aí próximo ao sete, um pouco maior do que sete dígitos. Então, a gente está indo muito bem, a gente está, essa divisão de esportes foi um tiro bastante acertado que a gente deu em meio a uma pandemia que ninguém sabia quanto tempo ia durar, ninguém sabia o que ia acontecer mas foi super, super bem e a gente está bem feliz com o resultado e vamos continuar investindo e continuar empreendendo nessa área que é tão, tão bacana, tão trabalhosa mas também está rendendo frutos bem interessantes. SJ Santos, história que inspirou e eu acho que vai inspirar muita gente a empreender nos mais diversos segmentos. Obrigada por compartilhar aqui com a gente a história de vocês, muito sucesso. muito obrigado Mirna pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, pelo tempo, muito obrigado, sucesso para você, para o programa e para todos nós. E a gente fica aqui com o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode acompanhar outras entrevistas no YouTube, lá no canal da TV Câmara Campinas e eu te espero até um próximo programa. tchau, tchau. tchau, tchau.